Deixa ele, deixa ele, deixa ele, deixa ele. Porque se acontece pelo motor, vai dizer que a gente botou a mão nele, deixa ele. Até a mãe chegar aí. Só para o resto. Orelha. Dá uma parada, não? Dá licença. Segura a porta aí. Dá uma parada, não tem para a gente não? Não adianta, vê o quê? A gente não pode bater nele, a gente não pode segurar ele. A mãe chamou ele, não. Deixa o mãe, mas a mãe tem que ver o que está acontecendo. Não segura, não segura, não segura. Não segura. Solta a cadena. Solta, solta, pode soltar. Eu quero saber, com a orientação educacional, com assistente social, com a polícia. O que a gente faz com uma criança dessa? Que você, olha, tomba. Olha isso. Isso. Tomba. Não, não. Deixa a mão em final, né? Não. Deixa a mão em final, né? Não. Deixa. Deixa. Deixa aí. Eu tenho que respeitar o que é que eu tenho aqui. Chamou o bombeiro? Chama, chama. Chama a polícia. Bombeiro é o quê? Senta aqui. Senta aqui o bombeiro. Um nó de três. Eu já tejo. Recai sobre nós. Ô, Ed! Roberta, chama a polícia de premia, por favor.